MÚSICA 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 Lá estava na cidade desprezada Uma mulher que ninguém dava valor Sua casa sobre um muro edificada Na cidade nomeada Jericó De repente espalhou-se na cidade A notícia do ataque dos hebreus Dos espias invadiram a cidade Quando o rei soube que era verdade Quis os matar, porém Rabe os escondeu E disse então Rabe Sei que o Senhor lhes deu esta terra Vocês nos causaram um medo terrível E todos estão apavorados por causa de vocês Nós temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar vermelho Eram de vocês Quando saíram do Egito E o que vocês fizeram com o céu E o que vocês fizeram com o céu E o que vocês fizeram com o céu E os dois reis dos amorreus que vocês aniquilaram Quando sobemos disso O povo desmaiou-se completamente E por causa de vocês Todos perderam a coragem Pois o Senhor nosso Deus É Deus em cima dos céus E embaixo na terra Juro e me peço pelo Senhor E assim como sente misericórdia para o povo Também tenta usar a espalha comigo E a casa de meu Pai Dê-me um sinal seguro De que pouparão a nossa vida Livre-nos da morte Se faça conforme As Suas palavras Porque nos livraste da morte Não morre ninguém da Tua casa O fio de escarlate Será um sinal Da Tua janela Que Deus hoje sabe que livra do mal E Deus os ouviu E se agradou Na mesma hora Este acordo assinou Não vai morrer Nem se ferir Quem diz é Deus Porque a ave se arriscou pelos meus Eu vou descer com livramento pelos céus Toda muralha caiu Mas sua casa está erguida A cidade queimada Mas a ave está com vida Os muros derrubados Mas a ave está de pé O mundo desprezou Mas eu honrei a sua fé Trabalhas diz pra mim E eu não vou ficar de pé Por isso desço hoje Com escape e livramento Não sofro de amnéssia Lembro do esforço seu Se trabalhou pra mim Também trabalho pelos teus Livro da casa Livro da vida Livro teu filho Livro da filha Livro você Livro os teus Ninguém toca Nunca é meu Livro na entrada E na saída Livro no muro Livro na esquina Quebro o ar O corpo a lança Eu preservo tua vida Enquanto você ora Enquanto você adora Desço com livramento Com escape Com resposta Se tem fio de escarote Na janela da tua casa Pode ficar tranquilo Ninguém fere Ninguém mata Pode cair nos muros A parede A muralha A direita A esquerda Mas não cai a tua casa Da tua casa Ela não vai se ferir Nenhum É o livro da tua vida O salmo 91 Aquele que habita No meu esconderijo Ele está bem guardado E está protegido A seta não lhe atinge E o mal não lhe toca O laço é descrito Não chega em sua porta Mil cairão ao seu lado É mil à sua direita Mas não serás atingido Pois sou teu espírito Tua fortaleza Até quem está na casa Não vai se ferir nenhum Porque aquele que habita No meu esconderijo Ele está bem guardado E está protegido A seta não lhe atinge E o mal não lhe toca O laço é descrito Não chega em sua porta Mil cairão ao seu lado É mil à sua direita Mas não serás atingido Pois sou teu espírito Tua fortaleza Até quem está na casa Não vai se ferir nenhum Por amor a te livrar em cada um